Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim! Fomos gerados de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, Berserk Millenium Falcon traduzido do Playstation 2 Então, let's go continuar aqui a nossa série Nesse... a beira do inferno Próxima fase vocês... ah, isso aqui acontece sempre Eu acho que eu sei qual é o boss de agora, tá? Mas assim, só especulação Ainda não baixei o patch que o Sorrelinho falou que tem, mas... Ah, não, esses bichos são muito chatos Estão dormindo, maior paz O que foi? O que foi? Os caras só cagaram pros bichos ao redor e é isso, entendeu? Mas enfim... Pô, o jogo tá bonito, hein? Estou chegando Beleza, então... O Ninho dos Trolls Resgate Casca e Farnese O que tá mais bonito é só impressão minha mesmo Ah, mano... Cara, eu agradeço muito por ser os Trolls, na moral E não ser aqueles bichos de bosta E aqui, ó... A gente segue o conselho do Kratos No caminho estreito A vantagem numérica se perde E é real, mano Matar aqui a Papapig Rapaziada, o que vocês estão achando da série? Tá legal? Tá bacana? Tá bonito? Tá interessante? Rapaziada Obrigado Será que essa água aqui é bônus? Não, não é Pra prosseguir na... Ah, não, não é pra prosseguir na água, não Pô, você não sabe nadar, velho Tá, então esse caminho aqui Fudeu a gente Quero fazer o thumbnail desse jogo Tá dificultando a cada capítulo, velho O primeiro foi o mais fácil Eu tive cinco opções Cinco, sete, sei lá Não, não é pra prosseguir na água Ah, é uma separação, pô Uma separaçãozinha aqui, pô Saquei Eu acho Ah, pô, aqui achamos Cheguei em algum lugar Ué Ah, é uma daquelas passagens que tem que cair de porrada em todo mundo Eu acho Mas eu não sei, velho Não é só pra pular, não? Tá, eu confesso que eu não entendi isso aqui agora Porque não tem um catecínio em nenhuma, tá ligado? E as falas são sempre as mesmas, tá ligado? Dá pra voltar? Não, então realmente tem alguma coisa aqui Vamos só prosseguir matando os bichos Ah, chegou a Peppa Pig sem armadura Calma, rapaz Vou usar todo mundo aqui, mano Se tiver bota, depois eu tô fudido Estou bufado, minha irmã Bufado Vem cá, quero ver se eu finalizar assim Ah, ele é o daquele normalzinho lá É um merda Nossa, o cara morreu com um tapa, galera Esse troll aqui é mais incidente que ele Ele só dá pra fazer esse foda mesmo Queria dar um contra-ataque nesse filho da puta aqui, ó Pô, só queria que desse um close no Gustavo Ai, chegou o BRZ aqui Falando de BRZ, mano Nossa, eu vou morrer, mano Não me pararei na minha vida Guarda, perdeu os bichos, velho Tá, gostava, agora faz assim que... Nossa, partiu o bicho no meio, mano Aí, dá um loading Só que... Só que é nada, né? Porque não mudou nada Sacou? Tá, como é que eu chego ali mesmo? Que nem eu lembro mais Se bem que faz mais sentido ser por aqui Nossa, eu peguei todas as pedras pra mim, né? Vou levar pra casa Ah, é aqui, pô Tá, agora a gente já pode tirar isso aqui Mas eu esteja, né? Porque isso aqui foi... Pô, só andar pra lá e pra cá Mas se bem que tinha um save aqui, nem precisava, tá ligado? Enfim, estamos achando o caminho Pelo mato, a gente tem que... Tá aqui o caminho fechado Que eu já até vi Então eu vou entrar Provavelmente eu me arrependo Mas... Mas assim, só o caminho fechado tem alguma coisa, né? Tipo um screen Um power up muito insano Tá, contra-atacar não vale a pena Não tem screen? Não tem nada, é só inimigo mesmo Tá, contra-atacar não vale a pena Realmente Tô marcando um objetivo aqui, ó Por esse caminho aqui Bem pra cima do save Estão ficando cada vez mais perto Então vou colocar meu contrário Por quê? Porque eu sou inconsequente É só que eu vi que eles se conectavam no caminho anterior, mano Aqui, ó, pronto Agora a gente fez uma interligação E eu acho que a gente vai ter que montar a cabeça, porque eu não entendo o caminho na nossa casa. Então, simplesmente, a gente vai ter que voltar por esse caminho aqui. Vamos ver, eu vou ir por cima primeiro. Porque, sei lá, provavelmente a gente vai ter que enfrentar alguém aqui em cima para liberar uma pedra que caiu aí, tá ligado? Tá, a gente vai ter que brigar da bala na sua espada. Ah, porra. Cara, eu sabia que ia ter alguma coisa assim, velho. Cara, eu sou um gênio, velho. Eu economizei sete horas de só andar com a bala. Eu tô te falando, eu sou um gênio. Um gênio de outra geração. Um gênio dos games. Dos games ridículos. Um gênio dos japoneses. Mas você não pode pular um bagulhinho, tá ligado? O que você tava vendo por trás de mim, ó? Tá, me entendi agora. Ah, são duas pedras, então a gente vai ter que passar realmente por dois caminhos. Ah, tá, dica aqui pra vocês. Quando você terminar o terceiro bolinha, que o Guts vai parar pra respirar, você aperta o quadrado. Que eu tenho que respirar, assim. É dois milissegundos que você ganha. Mas nesse jogo aqui, isso importa. Inclusive, não façam isso. Alisar o bigode com um controle de uma mão só. Você pode precisar das duas mãos. Assim, andar em zigue-zague diminui os riscos, mas ainda assim não é nulo. Isso tudo comprovo, tá ligado? Tá, agora a gente sobe. Tá, interessante a gente meter um servizão, mas eu vou me meter na cara e na coragem. Tudo bom, meu irmão? Se aparecer eu tão pontoso assim na minha frente, não me deu vontade de te bater. Vem cá, pessoal, pira. É tudo legal partir os caras no meio. Eu vou sempre usar isso aqui quando for pra destruir algo. Ele bate muito mais rápido. Pronto. Eu sabia que ia ter um bagulho muito escuro. Tipo, você tem que vir por aqui pra abrir um caminho lá, pra rodar por aqui, e depois rodar pra lá. Claro que estão bem na casa, que são protagonistas. Nossa, eu finalmente dei me contratar aqui alguém. Por que eu tô batendo vocês, sendo que eu só poderia andar pra frente? Eu também não sei. Poderia só apertar triônio também. Inclusive, agora eu pego outro menino. Já fiz no entro que o velho está próximo da câmera, tá ligado? Rapaziada, tem um homem? Nossa, o poderzinho do cara explode o seu maluco, mano. Eu xinguei tanto, moleque. E talvez ele seja útil. Se bem que o campo de atuação dele ainda tá ridículo, né? A gente não vou de nem ter por baixo, porque... Essa vez foi só pra me encurralar nisso. Calma, rapaziada. Easy. Como ele vem todo com o pulso, né? Parecendo o bodybuilder. Aquele troll ali grandão de armadura é muito teu gosto, velho. Porque esse não é... Ele não é tão fio da puta, assim. Olha como ele vem todo com o pulso. Nossa, aqui é outro pena só no mesmo. Eu lembro dessa linha. Inclusive, esse caminho aqui parece um esqueleto. Só comentando isso. Parece que esses bichos estragam até uma... Uma luta legal no X1. Tá, grandioso, velho. Vamos tentar um pouquinho esses, velho. Já tô sem... Tô sem... Sem algum lamento. Elas estão em perigo. Ah, galera, calma. Eu tô enfrentando esse bichão aqui. Se a gente atrasar muito, a gente morre? Tipo, a da missão pra caçada? Tipo, a casca moveu. Cara, esse jogo de berserker aqui, eu vou ser sincerão pra vocês, tá? Era interessante trazer cutscene, essas partes de luta obrigatória e a boss fight. Porque, realmente, o jogo é muito massivo, sem necessidade, sabe? É tipo assim, toda hora você tem que lutar com o inimigo. Se bem que, pô, Berserk é isso, tá ligado? Se você gosta do Magal, você gosta do jogo. Porque é realmente igual. É muito fiel. Nossa Senhora. Olha o homem. Isso é a minha Thumb Dale, mano. Não tem como. Ele fez a capa do jogo, mano. Cara, o Gustavo... Porra, agora até me arrepiei, ó. Ó, cadê? Cadê? Eu vou mostrar também o Fudas, vocês. Que estadinho. Farnese. Sua ajuda significa muito pra mim. Ah, porque ela cuida da casca, né? Cara, ele fez a capa do jogo. Ó, matanças de 100 trolls. Quem vai contar? Nossa. Quem tá atirando em mim? Nossa, inimigo novo. Que isso, rapaziada? Vai aproveitar que tá cheio? Quero ver muito a sua eliminação. Nossa, é ele mesmo que atira. Mirei no cara errado. Será que a gente não pode deixar somir um numerozinho, mano? Ia ser um puta desafio. Assim, puta desafio mesmo. Principalmente porque esse cara, ele tira o nosso... O nosso bagulho. O nosso record. Por assim dizer. Cara, eu quero ver qual o triângulo dele. Nele. Nele, Guts. É, não vai dar não. Hora de usá-lo. Isso. E agora para o tempo. Para o tempo que os caras tão pulando em mim, mano. Feliz. O cara no céu mó feliz ali, mano. Fizemos usar o ardo. Bora. Nossa, mesmo que o modo berserker, os caras me... Me tiram do game. Vai. Nossa senhora. Mano, eu vou eliminar os thrones da existência. Vou deixar eles em extinção. Mano, quer morrer não? Na moral. Acabou? Acho que acabou, hein? Acabou, rapaz. Graças a Deus. Nossa, mas é muita coisa. Vamos lá então, meu nobre. Quer dizer, de novo, né? O carne moída desse. Vou até fazer um stage, porque... Foi dessa frase impactante. Ah, agora já é os thrones legais de enfrentar, pô. Finalmente. Tava com saudade já. É... É... Ah, frene de rosto. Levar um pandão do Throne. Ô, The Good. Sinaloa Peppa Pig aqui, ó. Beleza. Vai quem você quiser, então. Dá pra ficar só no X também Porque toda hora tem alguém pulando e indo na gente Vem cá você, rapaz Não fui com a sua cara Ah, esse daqui já é o troll gordão O ruim dele é que não dá pra diferenciar Acho que esse aqui é o último Ah, não acertou o triângulo por quê, galera? Simples É porque eles são, né? Você mesmo disse isso O cara se contradiz em cada frase Rolou, não rolou? Na moral Na moral mesmo Acho que vai ser até aparecer todos os tipos de monstros Ah, velho Eu confesso que eu não gosto desse daqui, mano Nossa, o berserkzinho lá Nossa Vem cá, meu mal, você tá me enchendo o saco Vem cá Cara, é foda porque assim Dá pra gente eliminar, acho que uns dois ou três No estigma Mas o Gantz erra, tá ligado? Aí a gente perde o tempo Ó, aí vem A gente já atira dois do jogo Fica incrível Mas isso quando dá certo, né? Cara, esse bicho não morre É foda Ele já vem aqui, ó É assim que o Gantz ganha mais Consegui dar um contra-ataque nele, mano Depois de muito tempo Uma impressão minha ou o Gantz tá ficando mais lento? Eu tenho muito inimigo Acho que é os dois Aí quando o inimigo tá pertinho Dá pra eliminar dois no estigma É, o Gantz tá ficando mais lento, hein? Acho que a gente tá ficando cansado Ai, consegui pegar o berserken A gente ativa aqui Cresceu pra caramba Aumentando muito rápido Acabou Quer dizer Não sei qual wave a gente Nossa Só acaba assim mesmo Bom, rapaziada Olha, eu acho que dá pra ir mais um, hein? Dá pra fazer mais um Nem foi tão... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem Tá, uma hora Eu acho que já Já ficou maçudo já Mas enfim, rapaziada Esse daqui Foi Berserk Millennium Falcon Capítulo 7, eu acho Se eu não me engano Bom Agradeço muito Quem tem assistido até aqui Deixa o seu like E se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E bom Agora é a hora dos upgrades, né? Então se você quiser já vazar Você pode ir Você está livre Ou se você quiser assistir também Fique aí Tá, aqui a gente aumenta de 8 para 12 Aqui é mais ou menos Esse daqui talvez seja Nossa, agora que o nosso dinheiro Está muito Muito fraquinho ainda Tá, define o número de gostos possíveis Com o triângulo impressionado Isso aqui é bom Isso aqui é bom Emboraço do campeão de 120 para 100 Isso aqui é interessante também Duração da... Não Isso aqui é interessante, cara Isso aqui é útil às vezes Isso aqui pra boss é uma bosta Talvez esse daqui seja bom Mas sim, muito talvez mesmo Mas talvez seja melhor focar na resistência mesmo Então vou deixar pra juntar mais um pouquinho Então a gente já tinha Nossa, a gente tem muita XP, velho É que eu estava contando antes do 1 ali Agora que eu vi que tem muita XP ainda Mas enfim Bom, já ocupamos nossa resistência Nossa vida A duração do modo berserk Eu não vou pegar Na moral mesmo Isso daqui é pra nossa esgrima Cara, eu acho que eu vou dar ele Cataque especial só um Então dá ele aqui e aqui Beleza Dá até pra dar mais um aqui Mas sei lá Acho que eu vou jogar mais um pouquinho Acho que eu vou dar ele nesse Beleza De 100 para 80 Isso aqui é interessante Isso aqui vai todo nosso XP embora Vamos ver Eu já fiz tudo o que eu queria Basicamente Que é o nosso modo berserk Eu vou deixar preocupar mais tarde O Isidro De 100 para 160 o alcance Interessante O Ser Pico Aumenta de 5 para 10 segundos E essa daqui Isso aqui me queria Muito útil não O Pico já tá no máximo Então mano Sei lá Talvez seja melhor isso aqui mesmo Tipo 15 milão só De 12 para 16 já é interessante Agora a gente já não tem mais coisas Tá Esse exclusivo é o fato Que eu vou deixar Porque o nosso próximo eu já upei Então mano Cara, vou dar no Isidro Porque tá muito baratinho Pronto Agora o nosso XP foi todo embora Não acho que Dá pra dar ele mais um em alguém Mas deixa eu ver um aqui Que custa 1500 Explosivos Mas mano Eu acho que é isso aí Muito obrigado por assistir Se você assistiu os upgrades Eu quero que você comente batata Para provar que você é um cara foda mesmo Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou Até o próximo vídeo É nóis Tchau